Vidal Ramos em Santa Catarina é um município com cerca de 6 mil habitantes. Aqui o Instituto Votorantim e o Instituto Contato desenvolvem o projeto Mais Esporte para incentivar a prática esportiva entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. A atividade física sempre tem um benefício à saúde. A gente começava nos primeiros 3 minutos de jogo, já estava cansado, fadigado. Agora a gente faz 15 minutos direto de jogo, saem jogando ainda. As aulas acontecem duas vezes por semana, em horários que facilitam a presença de jovens que trabalham. De manhã eu venho para o colégio, daí de tarde eu ajudo em casa, daí de noite eu faço as tarefas. Eu adoro muito fazer tudo quanto é tipo de esporte, aqui a gente joga tênis de mesa, fazer mandebol, basquete, futsal, isso é uma coisa bem legal. Até porque se eu não estivesse aqui, estaria em casa trabalhando, ou então por ali procurando sempre um lugar para eu poder jogar. Nos intervalos, lanche, descontração e educação. Vários pais já vieram agradecer a gente, assim, perguntar como é que os filhos estão sendo aqui no projeto. Agradecendo porque eles melhoraram muito o convívio em casa também, assim, sabe? Porque aqui a gente briga muito, assim, na parte de respeito, né? Meu pai acha legal, assim, que eu faço, porque eu estou aqui praticando esporte, não em outros lugares, fazendo bagunça, alguma coisa assim.